Apoiar este canal é simples. Sempre que fizer compras online, basta acessar os links de afiliados na descrição. Seu apoio é fundamental para o crescimento deste projeto. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível. Isso é hatha yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível. Você simplesmente faz. Portanto, hatha yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro, não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é, Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo e irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar... Você sabe, tem um ponto aqui alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Imediatamente, você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio. Ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar... Pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo. Não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células, as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. as próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão. Os espaços intermediários se abrirão. E isso é importante para praticar yoga porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço e daí você pratica seu yoga, então a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é essencialmente por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. Hatha Yoga é uma forma de frustrar o mundo também. Portanto, água que seja mais fria do que a temperatura ambiente. Na Índia, no sul da Índia, pelo menos isso não chega a ser um problema, a água está sempre nessa temperatura, o lugar ideal. Mas se vocês tiverem em um país mais frio, se vocês tiverem um clima temperado, a água pode ser fria demais, isso não é bom. A água deve estar, digamos, entre 5 a 8 graus centígrados abaixo da temperatura ambiente, não mais que isso. portanto, se você tem tendência de pegar resfriado, inicialmente, nas duas primeiras semanas, você coloca uma colher de óleo de eucalipto na água, água fria, e despeja isso sobre você. Você verá que seu resfriado vai desaparecer, não por causa do óleo de eucalipto, somente por causa da água fria. se você tiver uma infecção e outras coisas em que o excesso de muco está sendo gerado, isso precisa ser tratado de forma diferente. Mas, como eu disse, a água deve estar apenas entre 5 a 8 graus abaixo da temperatura ambiente, não uma água excessivamente fria, não. se existe qualquer tipo de interação, qualquer tipo de encontro e mistura do tipo que for. Se você ficar na multidão por muito tempo, quando for para casa, a primeira coisa é tomar banho. Você precisa fazer isso. Se for preciso tomar 3, 4, 5 banhos em um dia, não importa. Para um sadhaka, é bom tomar banho várias vezes ao dia. Você não deve exagerar, mas tinham momentos em que eu costumava tomar banho no mínimo de 5 a 7 vezes por dia. Agora caiu para talvez 2 definitivamente, às vezes 3. 2 é uma obrigação para você, mais é melhor. Se qualquer tipo de contato físico acontece com alguém por um período de mais de, digamos, 6 minutos, se você estiver segurando a mão de alguém, antes de fazer yoga, o melhor é que você tome um banho. isso não é uma questão de limpeza. Nós não estamos tentando limpar o corpo, esse não é o objetivo. Não é porque alguém é impuro que você esteja tentando limpar seu corpo. Yoga é uma maneira de organizar suas energias em um indivíduo. Então, se algum tipo de transação acontecer demais, se eu chegar e sentar em um programa, eu não estou sequer tocando fisicamente em ninguém, se eu sentar em um programa por duas ou três horas, a primeira coisa é tomar um banho, porque apenas a interação cria uma certa quantidade de... a integridade de sua energia fica um pouco frouxa. Portanto, a qualquer hora, a primeira coisa quando você vai para casa, tomar um banho. Banho não quer dizer necessariamente sabonete, shampoo, isso, aquilo, um balde cheio de água. apenas a água escorrendo, isso purifica. Como a água purifica sem lavar e esfregar? Não é bem assim. Você sabe, em reatores nucleares, eles usam certos metais, particularmente metais como titânio e até platina e algumas outras coisas. Se eles querem purificar esses metais, eles querem metais na forma mais pura. No processo normal de laboratório, eles só podem purificá-los até um certo ponto. Para além disso, eles não são capazes de purificar. Então, o que eles fazem é, você faz uma haste deste metal e faz outro anel, simplesmente mover para cima e para baixo sem tocar. Basta fazer isso. Você verá que os metais serão purificados. Então, 72% do seu corpo é água. Basta você jogar água sobre ele e ocorre uma certa purificação. Não se trata de lavar a sujeira da sua pele, que de qualquer forma está lá. Isso é uma coisa diferente. Mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece, simplesmente permitindo que a água escorra sobre você. Você já viu? Suponha que em um determinado dia você esteja muito tenso. Quando você vai e fica embaixo do chuveiro, você não quer sair. Você só quer ficar lá por um tempo. Aqueles 3 ou 5 minutos embaixo do chuveiro não resolveram nenhum problema em sua vida, mas quando você sai, parece que se foi. É como se você tivesse acabado de nascer. Você já notou isso? Você sente que tudo se foi? Porque tudo que está acontecendo é, em grande parte, dois terços disso é água. Se apenas água fluir sobre este, certas coisas mudarão. Qualquer que tenha sido seu estado mental da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto para o resto de sua vida? Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, você precisa desenvolver alguma intensidade, a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, e isso de várias maneiras diferentes. Então, ao invés de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema. Ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo? lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas, infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. então ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das sete às nove, todas as noites, todos nós, os quatro irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual, e eu abria em qualquer página, eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página, e eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo, e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por duas horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por duas horas, eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula? As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica, ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que desde a infância as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos cinco anos, o nível que você talvez tenha aos seis, aos sete, aos oito, aos quinze ou vinte anos, podem ser totalmente diferentes? Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não. Engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas. Então... elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir. Então, é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula porque eu não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho que tenho déficit de atenção? Não. Não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso. Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança. Portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado. A atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim. Há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão. Aquele é algo que seja importante. O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que qualquer que tenha sido o seu estado mental da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. para que você quer usar sua cabeça só para cabecear? Estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas e você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. então não importa que rótulos eles coloquem em você, se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mutuo.